Novamente juntos, vamos derrotar o bolsonarismo e seus representantes aqui na capital. De novo, de novo. Ficha bonada pelo Lula, não é para qualquer um. Obrigada, presidente. E nós, corinthianos, nunca deixamos de ver o rebelino como corinthiano. Você é o nosso rebelino da política. Você continua no PT. Por isso é que foi importante trazer você de volta. Por isso foi importante trazer você de volta. Ele manda um recado, que ele está fazendo isso para salvar o partido. Ele está numa espécie, como disse a Wanda, de reconstrução de um cenário político em que ele possa atuar.